A Prefeitura de Mossoró começou esta semana mais uma etapa do calendário de matrículas. Desta vez o foco são os alunos novatos, ou seja, quem vai ingressar na rede municipal de ensino. O primeiro detalhe importante para esta etapa é saber que nesta semana as vagas são para alunos em comprovada situação de vulnerabilidade econômica. Essa fase segue até a sexta-feira e dia 20. Estão disponíveis vagas para todas as etapas, berçário, maternal, infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Já as matrículas para os alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica serão abertas no dia 24 e seguem até o dia 26 deste mês. O que chamamos a atenção agora? Ainda há muitas vagas na rede. No entanto, algumas unidades, em algumas turmas, não tem mais vaga. Então não adianta o pai tentar fazer a matrícula e ir para a rede social, ir para o insta da prefeitura dizer que o sistema está bugado. Não é o sistema bugado. Quando você vai em uma turma, procura uma turma que ela não aparece, é porque aquela turma todas as vagas já foram preenchidas. Então esse é um dado importante. Todas as turmas ainda com vagas, elas estão disponíveis no sistema. Esta já é a quinta etapa do calendário de matrículas da rede municipal em Mossoró. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de seis mil vagas estão disponíveis, tanto para o materno, infantil e diversas outras. Para realizar a matrícula, o responsável precisa entrar no site e seguir o passo a passo. O responsável pelo aluno deve acessar o site www.mossoró.rn.gov.br e clicar na aba Mossoró Digital. Em seguida, em Educação e na sequência, em SIGEDUQUE. Com a página de matrículas abertas, acessa a aba Novos Estudantes, realizar nova solicitação de vaga. A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em Continuar. Depois é necessário informar o nome do município, Mossoró, e a respectiva etapa de ensino. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o procedimento das informações pessoais, basta confirmar a operação. Para ingresso na pré-escola, a criança deve ter idade de quatro anos completos, até o dia 31 de março de 2023. E para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, é necessário ter idade de seis anos completos, até o dia 31 de março do ano que vem. Feita a solicitação no sistema, ele tem até três dias para procurar a unidade de ensino para a qual ele solicitou vaga. E ele efetiva a matrícula. Então, ele tem a ciência da efetivação na própria unidade, quando ele for com a documentação. A documentação que está posta lá no artigo 17 da portaria, que ele tem acesso a essa listagem pelo Mossoró Digital, na aba Educação. Pode ir lá que ele vai encontrar toda a documentação necessária, de acordo com a modalidade para a qual está se inscrevendo. Tchau. Tchau.